Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal e bom rapaziada Hoje eu tô aqui vindo tirar as dúvidas né, você é louco cara, surgiram muitas dúvidas Muitas e muitas mesmo né, desde quando eu postei aquele meu vídeo né Sobre o mercado envios, entregas e tal, eu mostrei o meu primeiro dia Simplesmente eu relatei tudo aquilo que eu passei naquele dia Eu mostrei tudo, falei né e tal, deixei, eu tentei passar o máximo possível né, do que aconteceu ali comigo e tal Então fiz bem resumido entendeu, também sem nada de complicações, nada de... Enfim, passei um negócio bem raiz né, mesmo bem raizão E né, com isso surgiram muitos comentários sobre isso né cara, sobre o mercado envios E muita galera falando que não está conseguindo fazer o cadastro e tudo né, na mercado envio extra e tal Pra poder começar a fazer as entregas né, das encomendas na mercado livre E eu tenho que passar nesse vídeo aqui e falar com vocês sobre isso né cara Então se você está passando por isso né, fica nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre isso aí né E eu vou tentar ajudar vocês aí de alguma forma e é isso aí, então pay Bom rapaziada, de primeira aqui sem enrolação, vamos lá Ó, por você aí né, foi até um inscrito aí também do canal Ele falou né, que não está conseguindo né, simplesmente é completar o cadastro né Tipo assim, ele fez o cadastro lá né, na mercado envios extras né, do aplicativo de entrega do mercado livre, das encomendas Falou que fez todo o cadastro e infelizmente ainda né, não foi liberado pra ele né Então simplesmente mostraram lá que é pra ele esperar, tipo pausado né, está lá como pausado pra ele Porque no estado dele está com excesso de entregadores já E rapaziada, realmente parece que nesse período né, está vindo muita gente querendo trabalhar como na entrega e tal, no mercado envios Entendeu, então está tendo um excesso muito grande de entregador dependendo do seu estado Então aqui a gente está falando aqui de estados para estado Eu posso aqui colocar de exemplo como o meu estado aqui do Rio de Janeiro né Aqui está sim com um excesso muito grande de entregador E a maioria que está chegando agora no aplicativo fazendo cadastro e tudo certinho Por mais que esteja tudo ok, eles analisando ali tal, vendo que você está todo ok Acaba né, tendo que esperar, eles deixam lá com pausado, não sei o negócio assim né Ele relatou isso pra mim né, comigo não apareceu nada disso, não aconteceu isso comigo no mercado livre No mercado envios extra né, não aconteceu porque eu já tenho o cadastro O cadastro eu já fiz o cadastro já, pô, foi o que, se eu não me engano acho que foi ano passado Foi no começo desse ano ali pro final do ano passado Nesse período ali que demorou até ser tudo liberado, ficar certinho pra mim começar a testar né Porque pra mim era eu pegar e testar né Então eu fiz o cadastro e tudo, mas eu ainda demorei também né Depois que eu fiz o cadastro eu ainda dei aquela demorada, demorei até com bastante tempo né Basicamente eu fiz e nem tinha completado também o cadastro Depois que eu fui completar, depois de um maior tempão Que aí foi quando eu fiz o vídeo e tudo, meu primeiro dia e tal E falei pra vocês né, como que foi meu primeiro dia né, fazendo as entregas E rapaziada é isso né, é simplesmente vocês vão ter que esperar né Se tiver com esse excesso de entregador aí no seu estado, você vai ter que esperar, não tem jeito Entendeu, você pode ter sei lá, tentar entrar em contato ali e tal né Mas eu creio que eles vão falar pra você também isso, pra você dar essa esperada aí pra ver E eu creio que é como se fosse uma fila né Então eu creio que uma hora vai ficar aí certinho pra você Eu recomendo, muita gente não faz isso cara, recomendo no celular ali Coloca ali cara, pra você receber todas as notificações do aplicativo pra você Coloca pra ele apitar, pra você saber Coloca um toque ali pra ele apitar e tal, que você vai saber quando tiver tudo certinho Pra você já pegar ali a primeira rota que tiver ali de entrega Você já pegar e meter marcha aí né Eu creio também que eu, quanto mais o aplicativo também vê que você tá ali Trabalhando e tal, vai ficar melhor pra você Então vai indo, sabe, é como se fosse um degrau né E agora eu vou falar o que tá acontecendo comigo Que é no iFood né Que também é um aplicativo de entrega, mas é coisa de delivery, comida e tal né Então, querendo ou não, é um aplicativo né Que você trabalha ali, principalmente por conta própria ali e tal Fazendo as entregas das coisas pro aplicativo E comigo está acontecendo exatamente isso aí Que aconteceu com esse cara aí, né Que deixou aí nos comentários Falando sobre o cadastro da mercado em views O que que tá acontecendo comigo No iFood eu já tinha conta, só que aí acabou que eu deixei de lado e tal E meio que eles me cortaram Tipo eles, acho que vê que a conta tá parada Você não tá fazendo nada, acho que você coloca você de lado E deixa chegar a galera mesmo A rapaziada que de fato está trabalhando Que de fato está fazendo ali as entregas e tal E eu tive que basicamente renovar tudo no meu cadastro ali né Eu fiquei muito tempo sem fazer nada no iFood né E comigo tá assim né Lá no aplicativo tem todo o cadastro, tudo certinho E tá lá falando pra mim que eu tenho o que esperar Porque aqui no meu estado está com excesso de entregador Então tipo assim, tem muito entregador já aqui no meu estado E isso é muito ruim né Porque as vezes a gente quer né, trabalhar e tal Mas enfim, fazer o que né A galera vai conhecendo, vai sabendo Vai pesquisando sobre o assunto E quanto mais entregadores vão chegando cara O aplicativo pra ele, ele acha isso bom né Porque ele tem a opção ali de escolher Muita da vida até quem ele quer né Então é, ah tiro esse aqui Esse aqui tá trabalhando nem nada Vou colocar esse aqui que esse aqui tá direto Então fica nessa coisa Entendeu? Então comigo está acontecendo isso aí Isso é completamente normal né Mas é o que eu falei Coloca ali no aplicativo Pra você receber todas as notificações Entendeu? Pra você ali apitar Pra quando eu receber qualquer coisa Apitar e você já saber Pra você ser o mais rápido possível Você entrar ali e tal Ver o que que é E ver se já tá liberado E você meter marcha Pra não ficar deixando pra lá E depois acabar não dando nada Entendeu? Porque muita gente aí mesmo As vezes faz o cadastro Faz tudo aí Fala lá que vai ter que dar essa esperada Que o estado onde a pessoa mora né A região ali O lugar que a pessoa mora É... Tá com excesso de entregador né E fica meio que pausado lá E a pessoa meio que desanima e tal E deixa de lado E não faz isso E acaba passando tempo E aí chega uma época Que a pessoa fala Que não presta Que não vale a pena Que não sei o que Enfim E é isso né Em relação a essa parte aí Dessas coisas Essas são as dicas Que eu dou pra vocês E deixo pra vocês aqui também Que é completamente normal Não tem jeito Vai ter que esperar Outra coisa também rapaziada Que eu queria falar É o que eu vi muito comentar Também sobre isso Que é o que cara Tire as suas próprias conclusões Sobre a sua experiência É... Eu vi muita gente Se baseando na experiência Dos outros sabe É... E eu cara Falo de coração pra vocês Em qualquer aplicativo Não tô falando só De mercado de envios Nem nada Tô falando de todos E qualquer coisa Que você for fazer É de entrega Em qualquer aplicativo aí De qualquer coisa Cara Tenha na sua cabeça A sua experiência Vai ser diferente Da outro Do outro ali Não fica colocando Cara Que... Ah... Que não sei o que Vai ser igual Cara Não é Acaba que no final Todo mundo tem Uma experiência diferente Pode ver que tem gente Que pô Sai na vantagem Pô Valeu a pena pra mim E tal Tem outros que falam Que não vale Entendeu Então Não fica colocando A experiência do outro Como se fosse sua Né Então Não faça isso Coloca a sua Bota em prática Faz Entendeu E aí você tira As suas conclusões E não vai ter isso Entendeu Não vai ter desculpa Não vai ter nada E se deu certo Você é show Se não deu Beleza Bola pra frente Não custa nada Tentar Entendeu A vida é feita De tentar Entendeu Então É a mesma coisa Se eu for comparar A galera Tem muita gente Que ganha muito mais Fazendo as entregas No mercado E mil extra Do que eu Muito mais mesmo Tem gente aí Que tira um dinheiro Legal mesmo Entendeu Que ele não precisa Trabalhar com outra coisa Ele se quiser ficar Só metendo marcha Trabalhando com as entregas Ele Pô Tá feito o mês dele Né Diferente de mim Pode ser que O meu Seja mais baixo Enfim Alguns acham que é baixo Outros acham que não E aí entra vários critérios Aí do carro Por que isso Manutenção Aí o outro Enfim É um assunto Que se a gente parar Pra ficar conversando Vai render até amanhã Né E é o que de fato A gente tem que fazer Que é colocar em prática E ver se vai dar certo Pra você Né Acaba não chegando A esse ponto Que é o mais importante Né Enfim Eu mesmo fiz isso Né No começo Pesquisei e tal Mas falei Mano Eu vou tirar a minha conclusão Se der errado Não tem problema Né Eu gasto dinheiro Cuta besteira O único dinheiro Que eu vou perder É com a gasolina Se for com isso Né Eu vou perder só a gasolina Mas enfim Experiências Em cima de experiência E pra mim Acabou dando legal Dando bom Aí E é isso Então essa dica zona Que eu passo pra vocês Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Todos esses vídeos Que eu solto aqui Em relação a entrega Cara É de coração mesmo Pra poder ajudar você aí De alguma forma Tirando essas dúvidas Né Tô fazendo esse vídeo Porque Muitas das vezes Não tem como Ali Explicar Ali Escrevendo Ali e tal Às vezes não sai Do jeito que a gente quer Então é bom A gente vir aqui Pessoalzão mesmo Aqui ó E falar aqui com vocês Daquele jeito Então é isso rapaziada Espero que você tenha gostado Se você gostou Caralho Esquece de se inscrever no canal Comenta aí também Pode botar aí Cara No comentário A sua experiência Então o que você acha disso Então tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.